Valeu rapaziada, aqui vem falar o John, seja muito bem visto para mais um vídeo, hoje eu estou te trazendo mais um vídeo Oi? E men, hoje eu vou mostrar o meu material escolar 2020 Já fiz a Tumblr aqui e agora eu vou mostrar para vocês, acho que eu vou colocar aqui mesmo Primeira coisa gente, vai ser o cabelo, abaixo pra cacete isso aqui Esse também está meio alto Vamos com a espregadura mesmo, tá aqui pronto E gente, primeiramente eu vou mostrar o meu caderno, né? E eu vou mostrar esse pedido Bem grande, né? Cacete E eu vou colocar lá, eu vou na gráfica para colocar a foto da Laude aqui Que é o que eu gosto muito Tem até no Instagram, se você quiser lá me seguir no Instagram é Arroba João Gab... não Laude Jones Tem um Z no final Aqui Aí eu vou colocar a foto da Laude aqui Não sei se vocês conseguem ver É de... Vinte matérias Agora eu vou pegar, esse aqui é o meu caderno novo E agora eu vou pegar os cadernos do ano passado Que era esse, do Barcelona Esse daqui E também tinha outro, que era o de português Não, esse aqui é o de português e o outro que era de matemática Segunda coisa do desse ano Não é o caderno de desenho Porque quando eu fico entediado, eu começo a desenhar Então... Caralho Agora eu vou mostrar a régua e o lápis Quarta coisa Tem a régua Que eu vou precisar esse ano Que eu estou indo para o sexto ano Tá, gente Voltando A fala aqui Também tem A lapiseira Pelo contrário Caralho Uma marca-texto E algumas canetas Algumas canetas Que são vermelha Não, azul e preto Quer dizer As três canetas aqui E também eu comprei duas lapiseiras Caralho já me mostrado Caralho Também tem o link paper Porque eu vou começar a escrever de caneta esse ano Eu já comecei a escrever ano passado Mas eu não tinha link paper E também tem a cola E o link paper já mostrou E aqui tem o meu estojo do ano passado E essa merda aqui Que eu fiquei feio pra caralho Olha que menino feio na sua tela Menino feio Que eu acho que vai ser aquela Não sei se vai ser Espera aí Olha a mágica Pum Apareci com a bolsa aqui Estava lá atrás Estava ali atrás E eu acho que eu vou com essa Não sei Tem hora que comprar Tá, então é isso gente Esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Valeu Agora bora arrumar essa babuça toda aqui Nem ela é aqui Bora arrumar essa babuça toda aqui E aí